Está na hora do nosso último episódio da série especial Na Linha de Frente. Vamos mostrar os trabalhadores que mesmo com dificuldades causadas pelo coronavírus, não desistiram, empreenderam, se superaram, se reinventaram mesmo durante a pandemia. Olha só. Imagens como essas nos emocionam, nos faz refletir sobre o que de verdade importa. Enquanto uns choram, outros comemoram a vitória, a segunda chance de viver. O país parou. Fomos forçados a nos reinventar, a dar a volta por cima, a contar uns com os outros. Serviços essenciais como farmácias, postos de combustíveis, coleta de lixo, hospitais, nunca tiveram tanta demanda. Com shoppings fechados, parques, praças e outras áreas de lazer interditadas, os supermercados parecem ter sido a área de escape para muitos. Nunca se viu tanta gente dentro das lojas. O consumo aumentou, o trabalho também. E junto, um desafio, como dar conta da demanda e proteger a saúde do cliente e do trabalhador. O começo, o foco principal, era tratar o psicológico do colaborador. Porque era ele que estava na linha de frente para os clientes. Então, o colaborador tinha que entender o que é esse vírus, como era o contágio, passar tranquilidade para ele e, junto a isso, internamente, fazer coisas físicas para melhorar essa segurança tanto do colaborador e também para os clientes. Assim como no setor de supermercado, muita gente em diversas outras áreas precisou se reinventar. Fazer da dificuldade e crise um motivo, um desafio para vencer. E é impressionante como a gente cresce e aprende muito com os tropeços e os obstáculos da vida. Enquanto uns se entregaram e se conformaram com a situação, outros começaram a construir uma nova história. Foi assim que a Ana Beatriz começou a trabalhar no setor de ensino. Mas, em dezembro de 2017, enxergou que poderia ir mais longe na área da tecnologia. Em 2020, se mudou para São Paulo na tentativa de entrar no mercado. Veio a pandemia, que foi um balde de água fria. Mas ela não desistiu. Depois de muita luta e entrevistas pela internet, foi chamada para trabalhar em uma das maiores empresas de banco de dados do Brasil. Hoje, trabalha no sistema de home office. Deixa dicas para quem deseja vencer a crise da pandemia. Foi um período bem difícil para mim, porque eu fiquei um pouco desacreditada, sem esperança do que aconteceria com a minha carreira, com a minha faculdade, medo. Só que sem desistir. E a dica que eu quero deixar para você que é estagiário, para você que é estudante, enfim, para você que está transicionando carreira, é estuda sobre a empresa, entra no site, pesquisa tudo. E treina o vídeo. Porque hoje a gente está entrando numa outra realidade, onde o contato com as pessoas está um pouquinho difícil ainda, por conta da pandemia. Há três meses, o Mauro tem o prazer de abrir as portas do seu próprio comércio. Ele é eletricista e já tinha vontade de empreender há cinco anos. Com a notícia de que o setor de construção e reforma aqueceu na pandemia, decidiu investir as economias com um sócio e montar essa loja, que vende produtos de elétrica e hidráulica. Dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo, confesso, porque é um negócio novo, é um ramo novo. Como eu sou eletricista, mas não sou do comércio, então foi surgindo a ideia, foi amadurecendo e a gente pegou, não, vamos o agora ou o nunca, né? Então a gente pegou, resolveu mesmo, pegar, abrir a loja e tocar para frente. Valeu a pena? Valeu a pena. Está valendo a pena e, graças a Deus, devagar a gente está conseguindo alcançar as metas e os objetivos. São histórias que nos inspiram e ensinam que muitas vezes a dificuldade, o impossível, está apenas em nossa mente. Atravessamos sim por um momento complicado, ou melhor, prefiro dizer desafiador, porque é o desafio que nos forja, que nos dá resiliência, que nos ensina. Aliás, aprender é o gostoso da vida. E nossa homenagem ao dia de amanhã é para você, trabalhador que mesmo em meio a tudo isso nunca desistiu, na esperança de que logo a pandemia vai passar.